Queixo RM no beat Marchando nos progressos de milhão Eu peço aos orixás, faz saúde e proteção E faça acontecer dinheiro, mulher e muito som Me inspirei em Jesus Cristo pra minha iluminação Por mais que eu seja do louco mundão Já pulei várias balas, dei todo meu coração Ajudei quem precisa mesmo sem ter condição E só vi minha coroa quando eu caí no chão Hoje o sorriso é o choro dos cuzão E as gata da Oeste que dá um salve no vilão Elas querem me prender, mas liberdade é conclusão Pietro e Felipe, os donos do meu coração Revolução se tornou ambição Talvez eu mude o mundo se eu tiver uma condição Se nós vale o que nós tem eu mereço vários milhão Pra família e pela luta, pros bico leva mal não Poucas Meu mano Hoje em dia tem uns bico que são falsos amigos Só fecha mesmo quando o assunto é grana Tipo puta se abrindo por falar em puta Tô com três de lingerie na minha cama Me dando dizendo que me ama De olho grande na minha conta Só quanto espécie, meu bolso tá cheio de cash Tem garopa, lobo, guarai e muita onça Pantanei meu guarda-roupa, só tem peça louca Plano bruto do jacar é da Lacoste Recalcado, sujo, fica puto com progresso Porque passei na minha quebrada de Porsche As nova da quebra se rendeu Sei que o seu sonho era ser eu Engole ar seco, bate palma e dói na alma Mas aceita porque a favela venceu Muitos e carros passando a vontade na rua As a morra Sucesso dobrado pra quem trabalhou pra viver dessa porra Funk e o trap domina minha vila Passando com o som estralado no 15 Quem é de verdade respeita as pessoas Meu estado SP, tô na laje de brisa Pensando nas notas que não cai do céu Mas desde pequeno eu sonho com isso Em topos maloca é Jack de mel Caneta e papel, na minha opinião Sempre foi o motivo de inspiração Já fui uma criança e sei bem o preço Caro que a vida cobra pela sua necessidade decisão A favela vence todo o dia Fala as correria, dinheiro de dia Feito com os cria, na diretoria Faço o meu erudinho Chego na picadilha, dia a dia Diagra das mina, quer fumar o x Perfume de Cristo, gol de sol no quilo O antigo eu vi Olhou pra minha cara e falou bandido desse Não sei qual que é a fita, se for a cor da minha pele Não pago de peça, tenho mic na minha mão Artista não é bandido, isso é revolução Isso é revolução Não fecha o cor errado, tem o Deus de proteção Em cima, embaixo, sei que estendeu a mão Quando eu tava no som Eu vou descendo a ladeira de F vermelha Saco, vetro, vagem, deixa na ponteira Chama no chicote, raspa pedaleira Vai de mochilinha se tiver solteira Se for domingueira, tô de lacosteira Cinco, cinco, meia, vai na bandoleira Eu confesso, piranha, que tua bunda é perfeita Até me inspira pra fazer mais um verso, um alê E na bag de grife da minha mandaca Leva meu refrigerado, bloco, pente, goiabada Ela deixou 50k na loja da fente Ela deixou 20k na irmã e na prada E hoje eu vou de discovery, eu vou de velar Vou de sura e amar no pé Deixei 10 magos de polo da lalá Hoje as vadias se alimentam lá nos meus pés Deixei 11 magos de polo da lalá E aí